A feira de negócios agropecuários acontece no Icambi Ranch, na rodovia do Álcool, estrada de acesso às cidades de Entrefolhas e Vargem Alegre. A estrutura já está praticamente montada para receber 48 empresas, a maioria do setor agropecuário, agrícola e de máquinas. É uma oportunidade que nós, do Cicópico Credit Cooper, estamos tentando promover o nosso associado, o nosso associado comerciante, dado as circunstâncias que nossa região, Caratinga especialmente, como todo o Brasil está vivendo, de grande dificuldade financeira no momento, nós estamos tentando, com essa feira, alavancar os negócios na nossa região, fazendo com que o nosso associado comerciante possa expor o seu produto e o nosso associado consumidor possa fazer aquisição dos produtos de uma forma que seja mais barato, um produto mais acessível. Os estandes da feira de negócios agropecuários também terão a participação de empresas de outros setores da economia. 30 milhões em linhas de crédito estarão disponíveis para o financiamento de imóveis, veículos e educação. A rede Docton de Ensino é parceira da feira agropecuária e está montando um estande para crédito universitário. A intenção nossa é estar promovendo a economia inteira dentro do nosso associado. Eles vão ter a oportunidade de expor, tanto na área médica, na área de saúde, na área comercial de veículos, na área da construção civil, especialmente na área de acabamentos. todos esses comerciantes, nossos associados, parceiros há muitos anos, terão a oportunidade de estar efetuando um negócio dentro da nossa feira.